E a sanfona falta pouco pra falar E no meu peito ela pode cochilar E a sanfona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar Eu vou minha sanfona branca E ninguém pode, ninguém tem Só temos castigo de Deus E na terra mais ninguém Minha sanfona falta pouco pra falar Mas no meu peito ela pode cochilar E no meu peito ela pode cochilar Eu vou minha sanfona branca E ninguém pode, ninguém tem Mas ô minha sanfona, eu gosto tanto de você Minha sanfona, se você chegar primeiro, vai buscar seu companheiro Que é pra ele não sofrer É um forró badó, é um xingado só É a gente balançando e a sanfona, sanfonando É um forró badó, é um xingado só É a viola violando e a sanfona, sanfonando Vem a morena, vem a cá dançar Vem comigo, forrosa, até o dia clarear Vem a morena, vem a cá dançar Vem comigo, forrosa, até o dia clarear Nesse fôlei mexe, mexe bem gostoso Mexe com bom gosto, quero ver você mexer Nesse fôlei mexe, mexe bem gostoso Mexe com bom gosto, quero ver você mexer Vai, sanfoneira! Olha que a turma do forró vai cair no salão Pela noite adentro, até chegar o larão A turma do forró vai cair no salão Pela noite adentro, até chegar o larão Vamos todo forrosa, balançamos a dopa Violando, sanfonando, até a moçada se cansar Vamos todo forrosa, balançamos a bombando Violando, sanfonando, até a moçada se cansar Cê é direto do meio do piscão Corração, saco, lejo Pra galera curtir, balançar E não diga, cê desde me avando tudo Balança aí, corração Tá, vamos todo forró vai cair no salão E aí